Sei lá que acaba De repente perdi o meu suízo Vem cá Que é que foi Eu te entrego Todo o meu depois Eu te entrego Todo o meu depois Deixo tudo pra amanhã Não leva mal Mas é que hoje deu Deu vontade De me isolar Me jogar nessa estrada Quem me buscar Não repare no estrago Eu já saquei Qual é que é a real Que eu prefiro estar O meu universo Particular Que eu prefiro estar O meu universo Eu deixo tudo pra Sei lá O que é que dá De repente que eu tiro O meu juízo Vem cá Que é que foi Eu te encredo Todo o meu paraíso Eu te encredo Todo o meu paraíso É onde eu toco Você precisa colar Onde eu toco Você tem que experimentar Eu te encredo 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 Legenda por Sônia Ruberti